Ele é português, é um site português, comunidadeculturaiarte.com, é um site português. Tem a entrevista, Ana Horta, em Portugal nunca houve um investimento muito sério em habitação social. Tem várias coisas, olha, sobre o filme recente que saiu agora, que ganhou até Oscar, Pobres Criaturas, uma provocadora odisseia pelo absurdo humano. Esse filme está até famoso aí, tem sido falado recentemente dele. Reportagem, músicos em dificuldades, como pagar uma sala de ensaio se nem consigo pagar a renda, que seria aqui o aluguel. Entrevista, João Ferro Rodrigues, é infantil a ideia de que a meritocracia e o mérito são a solução para todos os males sociais e assim por diante. Se você gostou...